Vamos bater no C Parabéns Parabéns Fala aí, pra quem é? Que notícia? Invocação com a seleção olímpica Sério? Não, velho É sério? Jura? Caraca, velho Avança aí Putz, velho Que absurdo Eu nem sabia Caraca Caraca, velho Putz, que da hora Parabéns 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 Onde vai pegar o cinema? Não foi, não Você não vai pegar? Já deu pra digerir um curta notícia? Já ligou pros seus pais? Já liguei pra minha mãe, pro meu irmão, tá... acho que não caiu a ficha aí não, mas não sei, não sei, tá difícil. Acho que é o sonho de todo mundo, né, todo mundo que joga tem o sonho de ir pra seleção, mas eu não imaginava que ia ser assim tão rápido, foi tudo de repente na minha vida e eu tô muito feliz, tô em estado de graça ainda. Bom, não caiu a ficha. Quem que te deu a notícia que você tinha sido convidado? Vocês? Eu não sabia, eu cheguei, achei que vocês estavam me cumprimentando pelo jogo de ontem, não sabia. Vai bem, hein? Cuidado, vai dar bem. Parabéns, hein?